Esse dia nós vamos falar um pouquinho sobre reclamar não muda nada. Como a gente pode transformar a vontade em ação e impacto na sua vida e no seu trabalho. E para isso a gente quer convidar o nosso super Lucas Leal. Lucas, seja muito bem-vindo. Salva de palmas para a gente acolher esse querido. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Tudo jóia. Gente, lembre-se de mandar as suas perguntas lá pelo app que aí eu trago no final da palestra. Fique à vontade. Muito obrigado. Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Lucas. Eu faço parte da equipe do ProLeader e do Instituto Pó. Sou uma das pessoas que fundou o programa desde o início, desde 2016, junto com a gente. Eu vim explicar um pouco do que é o ProLeader, explicar um pouco do que a gente faz, mas um pouco mais do que isso, quando a gente recebeu o convite para vir aqui para falar um pouco para o pessoal da live, para todo mundo que está aqui no evento, a gente quis falar um pouco do ProLeader, mas também um pouco de aprendizados que a gente teve sobre gente de gestão e sobre liderança. Acho que é super bacana a gente trazer alguns aprendizados que a gente teve nessa jornada. A gente, explicando rapidamente para quem não conhece o ProLeader, é um programa de formação de lideranças que consiste em você discutir o cenário atual brasileiro com grandes referências. Então você discute, sei lá, sobre economia com o líder técnico, pessoa que fundou, que criou o Bolsa Família. Discuta sobre infraestrutura com o presidente do metrô do Rio de Janeiro ou com um cara que trabalhou numa certa firma de investimento que fez a construção da linha 4 daqui do metrô de São Paulo. Conversa, sei lá, sobre educação com a Cláudia Costin, que foi diretora global de educação turma com o Mundial, ou com o Denis Mille, que é o CEO da Fundação Leman, que é a maior organização de serviços lucrativos de educação daqui do Brasil. Então pessoas ficam de verdade referências nessas áreas para falar para a gente, assim, ó, essa aqui foi a dificuldade que eu tive na hora de criar, sei lá, a minha política pública, o meu empreendimento, para poder entender como é que a gente, como jovem ou como pessoa, enfim, da sociedade, pode realmente fazer algum tipo de mudança para o Brasil como um todo. A partir daí, os nossos participantes, eles criam empreendimentos, criam políticas públicas que buscam contribuir para o desenvolvimento do Brasil e criam, e esse negócio é realmente, no final das contas, a gente vê que o ProLida não é competição de monografia, não é palestra, não é nada, é de verdade um negócio para você fazer, não adianta você só reclamar, descobrir que o Brasil está horrível, isso a gente já sabe, a gente costuma dizer que o Brasil é muito bom em diagnóstico, a gente sabe exatamente por que a gente é horrível, mas não faz nada, beleza, daí, assim. Então, nossos participantes criam ações e iniciativas perenes, sustentáveis e escaláveis que buscam realmente contribuir para o futuro do Brasil. Então, o ProLida é gratuito, ele acontece em São Paulo, aqui no INSPE, e se você for aprovado no programa, você mora em Bonfim, no interior de Roraima, e você não tem dinheiro para vir para São Paulo, a gente paga o seu ônibus para a capital de Roraima, a gente paga o seu avião para você vir para São Paulo, a gente paga a sua hospedagem para você ficar aqui, para você poder ter formação de liderança de qualidade, a gente fala, para formar liderança você não precisa se preocupar com dinheiro, nesse nosso caso aqui especificamente. Então, a gente tem um pouco dessa filosofia, em seis anos a gente se tornou o maior programa de formação de liderança do Brasil, com muitos dos resultados que a gente tem, e a gente costuma falar assim, desde uma pessoa que tem sete pontos de venda de açaí no norte do Maranhão, o que quer verticalizar toda a cadeia de produção de açaí, porque entendeu que, de toda essa cadeia milionária, só quem fica sem dinheiro é o açaizeiro lá no final do processo, que passa fome na entre safra e busca uma maneira de humanizar essa cadeia, até uma pessoa que é refugiada veio de Porto Príncipe do Haiti para cá e que conseguiu construir dentro do governo de Santa Catarina toda uma estrutura de atendimento a refugiados que não existia até antes dela chegar, não existia uma secretária de atendimento a refugiados, até uma jovem carioca que criou um programa de ensino, falando de refugiados, ensino de tecnologia para refugiados, que hoje é chancelado pela ONU, chancelado pela USAID, que atende mais de centenas de refugiados, tanto no Rio de Janeiro, de onde ela veio, quanto em São Paulo, Roraima, Rondônia, enfim, a gente tem diversos empreendimentos, diversas iniciativas que fazem muito sucesso, que já atingem a casa dos milhões de reais e milhões de pessoas impactadas também. Olhando para tudo isso, a gente tentou, enfim, falando um pouquinho do que a gente é e tudo isso, mas a gente tentou fazer um certo processo de observação, de estudo, que a gente fica pensando, o que faz essas pessoas darem certo, né? É uma pergunta muito delicada, o que significa dar certo, mas também o que faz essas pessoas conseguirem entregar resultados, no final das contas, para a gente é isso aqui, é o que importa. Existe um sentimento muito claro de que deixaram de reclamar, então, assim, a gente tem muito motivo para reclamar no dia a dia, mas o primeiro passo é você realmente começar a fazer, mas a partir daí, o que a gente pode tirar um pouco de padrão dessas pessoas que entram no programa ou que entram, ou que tentam fazer iniciativas nessa vida e que conseguem tirar um pouco de resultado. A gente fez um pequeno estudo, uma pequena observação e aqui é mais um convite para você refletir sobre um pouco do que a gente trouxe, mas também entender o que você acha que está certo, o que você acha que está errado, o que você discorda e, a partir de tudo isso que a gente trouxer, você propõe ideias novas, reclamar não muda. Desde o início, é um pouco disso que a gente vem trazer, um pouco dessa provocação. Se você quer criar alguma coisa, se você está na sua empresa e você tem um incômodo muito grande que não tem diversidade na sua empresa, como é que você chega para o seu chefe e fala para ele que você precisa, que a empresa precisa criar um novo núcleo de diversidade, algum treinamento? Se você tem uma ideia de um novo produto, que você está assistindo isso aqui, como é que você consegue incentivar as pessoas da sua empresa a fazer com que essas ideias que elas têm façam um contexto? Enfim, como extrair um pouco para o nosso dia a dia dessas lideranças que já passaram pelo ProLíder, é um pouco desse convite que eu faço nesse momento aqui com vocês. Terminando de falar um pouco do programa, a gente, na verdade, acho que tem um outro ponto aqui importante, que é, dentro do ProLíder, a gente, como comentei atrás, tem uma parte muito teórica no início, não adianta você começar a fazer as coisas batendo a cabeça na parede, não adianta, não resolve nada, então a gente tem muita discussão, mas por outro lado, teoria sem prática não é nada, né, é melhor nem gastar esse esforço todo tentando aprender, então a gente pega e, no final, a gente faz essa união de teoria com prática, a gente faz isso no ProLíder, o Instituto FOC é a empresa responsável pelo programa, ela realiza outros treinamentos corporativos para empresas também, com essa nossa mesma metodologia, temos outras grandes empresas parceiras que têm esse tipo de trabalho, com quem a gente faz esse tipo de trabalho, escritório de advocacia, empresas de varejo, enfim, é muito bacana, e a gente tem uma preocupação muito grande desde nisso com diversidade, né, eu comentei com vocês que tem gente refugiada que fez ProLíder, tem gente de quilombola, tem liderança indígena, tem gente, enfim, do norte do Maranhão, tem gente do interior do Nordeste, tem gente de Arapiraca, que é lá no interior de Alagoas, enfim, Bahia, Amazonas, quase todos os estados do Brasil, quase com paridade aí de gênero, e é um programa longo, quando a gente fala que a gente traz todo mundo para São Paulo, não é, não traz uma vez para ter um final de semana de formação, são sete meses, então, é, é, para fazer parte do programa, existe questão até de comprometimento mesmo, e a gente formou aí nesses próximos, nesses últimos seis anos, 240 lideranças que atuam principalmente em cinco áreas aí, que são sustentabilidade, educação, infraestrutura, tecnologia, inovação e saúde. Então, é, é, são um pouco dessas, é, 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 dessas áreas, elas atuam principalmente nas suas comunidades também, a gente tem vários, é, é, exemplos muito bacanas de projetos e empreendimentos que saíram, a palestra poderia ser só isso, mas eu vou, é, 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 enfim, vou focar no que realmente que eu trouxe, né, é, eu acho que a grande provocação que a gente vem fazer aqui é justamente como se formar como liderança, quais são os passos que essas pessoas que a gente falou, é, que a gente acredita, é, é, que deram, e como é que a gente pode olhar para dentro de si, e a gente tentou resumir em cinco etapas, é uma, é um resumo bastante caricato, mas a ideia é para que realmente se comece algum tipo de reflexão, e a partir daí a gente tente refletir, olhar para dentro e falar, eu acho que eu posso fazer isso aqui melhor, acho que eu posso fazer isso aqui melhor, ou eu acho que tem o sexto, o sétimo passo que se aplica à minha trajetória, enfim, a partir daí, meu desejo sincero é que você saia daqui tendo uma noção um pouco melhor de como continuar se desenvolvendo como pessoa e como profissional. O primeiro passo é transformar desejo em planejamento organizado, o segundo é transformar a ação em conhecimento aplicado, o terceiro é transformar a vontade em comprometimento, o quarto é transformar seus medos em autoconhecimento de si mesmo e de seus próprios limites, e o quinto é transformar seus sucessos em humildade e visão de futuro para o planeta, né? Um pouco disso aqui vem de algumas formações que a gente traz no ProLida, então a gente pegou um pouco desses materiais e condicionou essa formação, e também em outros materiais e outras leituras e outros estudos que a gente acredita que também se conectam com isso que a gente está trazendo. Então, passando um pouquinho adiante, eu trouxe um resumo rápido sobre cada um desses pontos, o primeiro deles é, tenho um desejo, quero fazer uma mudança. Esse é o primeiro passo que, sendo bem sério e difícil até o pessoal normalmente começar a sair. Pô, minha situação na empresa está horrível, cara, eu acordo todo dia, eu vou lá trabalhar, não tenho vontade de fazer nada, meu chefe é horrível, grita comigo o tempo todo, não consigo fazer nada, acho que a empresa precisa de diversidade, acho que o produto da empresa está horrível, não tem nada que eu possa fazer. E a situação é essa mesmo, vai ficar aí, sempre foi assim, estou há mais de um ano na empresa, não consegui mudar e estou indo, estou indo. Eu acho que o primeiro convite que eu faço é mudar esse raciocínio, eu acho que, a partir daí, acho que já é um grande, acho que todo mundo que está assistindo essa palestra, todo mundo que está aqui, é privilegiado o suficiente para poder sair dessa situação de não posso mudar, não posso fazer nada, não, todo mundo pode fazer alguma coisa. Você está aqui, você está no mercado de trabalho, você está trabalhando, todo mundo pode fazer alguma coisa, é só ter a iniciativa. A partir daí, transforma-se esse nosso desejo em planejamento organizado. E muitas vezes as pessoas têm alguma certa dificuldade em fazer isso, né, então, por exemplo, eu quero trabalhar com impacto, a gente ouve muito isso, a gente faz mais de mil entrevistas no ano, no processo seletivo do ProLíder, só eu, ao longo desses seis anos, já fiz mais de mil entrevistas, e a coisa que eu mais ouço é, o que você quer fazer, por que você quer entrar no ProLíder, qual é o seu sonho, o que você quer fazer, aí vem a pessoa, eu quero causar um impacto positivo no planeta. Aí, quando a gente está, enfim, de bom modo, a gente brinca e fala assim, cara, graças a Deus, né, você vem aqui no ProLíder, que é o programa de formação de liderança, eu me surpreenderia se você falasse que eu quero causar um impacto negativo no planeta, e por isso estou entrando no ProLíder. Isso eu me surpreenderia. Mas, assim, a gente brinca, entende, tem pessoas que chegam mais ou menos preparadas, mas o convite aqui é justamente tentar pensar, o que a gente pode fazer para tangibilizar um pouco desse raciocínio? Incrivelmente, a gente tem muito mais frameworks, muito mais modelos mentais para poder tangibilizar o nosso pensamento como empresa do que como pessoa. Então, por exemplo, eu consigo falar para você a missão, a visão e valores da empresa que eu trabalho. Você consegue falar para mim a sua missão, nessa terra, nessa vida, a sua visão. Quais que são os seus cinco principais valores? Fala para mim agora aí. Então, é mais fácil a gente falar como empresa do que como pessoa em muitos casos. Então, existe sempre, claro, a divisão de trabalho, toda essa história de bem-estar é muito importante, mas a gente acredita que a mesma pessoa que eu sou quando eu acordo é a mesma pessoa que eu sou quando eu estou trabalhando, quando eu estou gerindo meu time. Então, não existe muito essa separação. você é a mesma pessoa. E você e a sua empresa são a mesma pessoa na medida que você se dedica para isso. E se você tem um certo respeito, um certo tratamento com a sua empresa, você precisa ter consigo mesmo. Então, beleza. Por que você existe, cara? Isso aqui é tudo assim... É um pensamento rápido que a gente ensina no ProLíder sobre como a gente tangibilizar o nosso trabalho como liderança, mas tudo isso serve como urgente, né? Você existe para quê? Por que você existe? O que você quer ver no planeta? Qual é a mudança que você quer fazer? Cara, eu acho que eu gosto muito de videogame, então eu gostaria de ver o Brasil sendo campeão de League of Legends, sei lá, qualquer coisa assim. Então, trabalha para isso, cara. Pelo menos você tem uma visão, sabe? Eu acho que você consegue tangibilizar. O que é que é importante para você? Quais que são os seus valores? Qual é o seu plano de voo? E como é que você traduz a sua estratégia em coisa? Não. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero causar impacto positivo no planeta, eu estou aqui na universidade, então eu vou entrar na empresa júnior na minha universidade. Não tem empresa júnior? Ótimo, eu vou ligar para o Matheus Almeida, vice-presidente de gestão do Brasil Júnior em 2022, e eu vou criar a empresa júnior da minha universidade, eu vou fazer acontecer, cara. É isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a ter um pouco desse raciocínio. Porque, eu vou ser sincero, eu tenho 23 anos, cheguei aqui com 17 em São Paulo, espero que tenha dado para perceber, eu não sou daqui, eu sou lá de cima, eu sou de Salvador, e eu queria, eu vim para cá para trabalhar, na minha cabeça assim, eu vim para cá para trabalhar, vim aqui para mandar a minha vida, sentar o dedo, eu sei que São Paulo é terra do trabalho, blá, 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 essa história toda que a gente ouve, mas eu quero fazer alguma coisa. E eu cheguei muito com medo de fazer alguma coisa, de começar, caraca, maior planozão gigante, eu cheguei com 17, não tinha nem maioridade ainda, se eu fizesse alguma besteira, não seria nem eu que ia ser preso só, ia ser minha mãe também, essa história toda. Então, a gente precisa começar a quebrar os nossos sonhos, isso nos ajuda a quebrar um pouco disso. Ó, eu quero causar impacto em 15 anos, eu quero ser, sei lá, milionário, eu quero causar um milhão de pessoas em impacto. Então, 15 anos, um milhão dividido por 15, dá, sei lá, 80 mil, então eu vou fazer um negócio para impactar 80 mil pessoas esse ano. Ah, vai crescer ao longo do tempo, então daqui a 10 anos eu vou impactar 200 mil, esse ano eu vou impactar mil, pelo menos mil pessoas. Tá, como é que impacta mil pessoas? Aí começa, e eu acho que isso nos ajuda a entender como é que a gente leva a nossa missão de vida, e aqui você entra num negócio espiritual, o que você quiser, para o que eu vou fazer hoje? Eu vou acordar hoje para fazer uma palestra na Live University, porque eu entendo que o ProLeader é importante para gerar liderança no Brasil, porque eu entendo que a gente está com uma crise de liderança, e eu quero que daqui a 35 anos um presidente tenha a vida da escola que eu fundei. Então, eu acho que isso é importante. Mas esse é só o primeiro passo. Depois que você começou a pensar, vou transformar, vou fazer mil pessoas, eu vou impactar mil pessoas, beleza. Agora que você impactou mil pessoas, a pergunta é como? E costuma ser um pouco mais difícil. Existem várias características, vários estudiosos, várias pessoas que falam sobre liderança. Mas, então, sei lá, vou dar um exemplo em algum tipo de empresa. Vamos fazer um case aqui. Tem uma pessoa que quer fazer, que entrou agora num time de RH de uma empresa famosa, e que agora quer fazer um projeto de diversidade. para fazer um projeto do zero, não só para empreender, não só para criar empresas juntas, a gente precisa também de ter um certo nível de liderança. E existem tipos e características diferentes para cada um. Onde é que você manda bem? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer para começar a entender. Eu acho que tem diversos tipos de estudos. Eu gosto do livro do Napoleon Hill, Quem Pensa e Enriquece, que fala muito sobre isso. Esse é o segundo grande ponto que eu trago, a primeira das formações do ProLíder, como eu comentei. Napoleon Hill fala de 11 habilidades de liderança. Coragem abalável, autocontrole, senso de justiça afiado, firmeza de decisão, firmeza de planos, o hábito de fazer mais do que o acordado, personalidade agradável, simpatia e empatia, conhecimento profundo de detalhes, capacidade de assumir total responsabilidade e cooperação. São coisas que a gente tem mais, tem coisas que a gente tem menos, mas que a gente precisa começar a desenvolver dentro de si para ter a liderança, para transformar o que a gente quer realmente em alguma ação, e em algum conhecimento que a gente possa de fato aplicar. Eu acho que é outra coisa muito importante e quando você vai começar um projeto, você se torna, querendo ou não, a liderança desse projeto. Acho que é outra coisa muito importante também de uma liderança é você conseguir mobilizar as pessoas. Então, o ProLíder, para você ter uma noção, esse ano ele vai ter pelo menos 13 mil inscritos para a gente selecionar por volta de 70 a 80. É um grande processo seletivo, tudo isso. a gente precisa chegar nos estados e nos lugares para a gente conseguir convencer pessoas quilombolas, pessoas indígenas a se inscrever no programa. Eu não jogo no Facebook assim, Facebook Ads, indígena, quilombola, jogo no Google, indígena, aparece uma pessoa com cocá, eu jogo lá no Facebook, pronto, se você é indígena, entra no ProLíder. Não, cara, isso é o grande erro das empresas de achar que tudo se resolve dessa forma e eu vou conseguir diversidade, só estender a mão aqui na Faria Lima que está tudo resolvido. Não, a gente precisa aprender a mobilizar as pessoas de maneira inteligente e permitir que todos esses processos aconteçam. Isso envolve, de fato, liderança e aplicar um pouco desse conhecimento que a gente tem realmente do Brasil, do país que a gente está. Talvez um terceiro grande passo é você conseguir transformar a vontade em comprometimento com terceiros. Quem está assistindo aí, que está ao longo do tempo, conseguiu, deve ter percebido o Matheus falando, gostei muito da fala dele, falando um pouco do comprometimento, agora nas perguntas finais que teve, do comprometimento que eles têm, que o movimento Empresa Júnior tem de maneira geral. Uma coisa é você chegar, eu tenho certeza que o Matheus tem um conselho que ele tem que olhar, prestar conta e falar, cara, o Brasil Júnior fez essa meta, fez essa meta aqui, fez isso e aconteceu e tal. Ele tem um comprometimento. As pessoas que estão em empresas têm que se comprometer com o seu chefe, com a sua equipe, sempre a gente está se comprometendo, mas precisa se comprometer com alguém para fazer acontecer. Eu não criei, eu e o Wellington, as pessoas que fundaram o ProLig, a gente não chegou assim, do nada, vamos criar um programa de formação de liderança. Passou um ano, aí gente, criamos um programa. Não, no dia 1, a gente chegou para os nossos apoiadores, para as pessoas que a gente achava que precisava saber, e falaram assim, eu me comprometo a daqui a um ano ter um programa de formação de liderança muito bom que eu fundei que vai ter tantas mil pessoas interessadas. E essa pessoa que eu me comprometi não foi minha mãe, não foi meu pai, foram pessoas que estão fora da minha rede familiar que não vão olhar para mim com o olhar de quem é a família. Então, você quer fazer alguma coisa? Fala para o seu chefe agora, nesse certo momento. Você tem que estar, sei lá, onde é que você está, pega o seu WhatsApp, fala assim, chefe, quero fazer um programa de XPTO. Vamos marcar reunião amanhã para a gente poder conversar, para eu poder te apresentar? E você vir à noite fazendo o projeto e está tudo certo. Você começou a se comprometer com alguém. Acho que é esse sentimento de urgência que a gente precisa ter. Estou tentando levar aqui meio que na brincadeira, falando um pouquinho, faz isso agora e tal, mas, sendo bem sincero, é isso que a gente precisa ter como liderança. Sentimento de urgência de entender de que o que é problema não pode esperar para amanhã. Tem que ser resolvido hoje. Desde, assim, problema desigualdade social, desigualdade de gênero, um milhão de coisas, até problema simples de empresa que deve ser resolvido. Você vai trabalhar, eu preciso resolver esse problema, eu preciso mudar esse processo de contratação, eu preciso fazer aquilo. Pô, mas sabe como é que é, né? Isso não está nem atrelado ao meu bônus, vou fazer por quê? Não é nem minha área. E sua área o quê, cara? Sua área é empresa. Se a empresa dá certo, você vai fazer. E se você entrega mais do que você está acordado, você vai receber mais do que estava acordado. Isso é outro princípio de liderança. Eu acho que é uma outra coisa que a gente sempre percebe muito, fazendo em retrospecto, né? Uma dessas coisas que a gente gosta muito de ver nessas pessoas que estão dentro do programa. Um comprometimento muito alto e consigo mesmo, não só com os outros. A pessoa que mais precisa se cobrar é sempre a você mesmo. E olhar e falar assim, cara, eu quero, eu tenho esse sonho, vou transformar isso em realidade, mesmo que as pessoas em um primeiro momento não acreditem. Napoleão Rio também fala muito disso, né? Uma grande temática desse livro é entender como se consegue muito poder, como se consegue muito se tornar uma pessoa poderosa, enfim, com dinheiro, com tudo isso. Ele veio, foi escrito no início do século passado em que dinheiro ainda era uma grande métrica, hoje ainda é, claro, né? Mas, enfim, era ainda mais importante como uma métrica de sucesso. Ele fala, poder pode ser definido como conhecimento organizado e direcionado de maneira inteligente. se eu sei que eu quero fundar um programa de formação de liderança, eu vou direcionar essa minha vontade para pessoas que eu sei que podem me ajudar, tanto apoiadores, patrocinadores, pessoas que vão me puxar, como outras pessoas que podem estar no meu time e que vão fazer com que eu tenha vontade de fazer com que esse sonho aconteça. Poder se refere a um esforço organizado e suficiente para me permitir que um indivíduo transmite seu desejo em seu equivalente monetário ou, agora sou eu que estou falando, ou seu equivalente em impacto, né? Eu acho que é outra preocupação muito importante. Eu acho que esse raciocínio do Napoleão é muito bacana. Pessoalmente, acredito eu e está no passo cinco. Se a gente só pensar em dinheiro, só pensar em nós mesmos, o país vai continuar desse jeito que está e eu acho que, como a gente já viu muita gente reclamando, acho que não está num nível legal, não. Não sei o que vocês acham. Um penúltimo ponto que eu acho muito importante e legal de falar é transformar seus medos em autoconhecimento dos seus próprios limites, né? O que eu quero dizer? Aqui na etapa dois, a gente pensa, beleza, eu sei que eu tenho uma personalidade agradável, eu sou gente boa, eu sei que eu tenho um conhecimento profundo sobre, sei lá, mercado financeiro, que eu me formei em economia e eu quero fazer um programa de educação financeira. Ou sei lá, que eu tenho um conhecimento profundo sobre gestão de pessoas e eu quero fazer lá aquele projeto para o meu chefe que eu disse lá do que isso. Tu vai começar a fazer, tu vai descobrir que muitas das coisas que você achava que sabia sobre si mesmo, você nem sabe. E isso vai dar medo. Isso vai dar um medo do caramba, com todo respeito, que eu acho que é muito... A gente começa a entender quem a gente realmente é quando a gente está cansado, quando está uma hora da manhã e você olha aqui a lista de coisas para fazer das 15 você fez uma e tem que fazer 14 até 7 horas da manhã do outro dia. Você percebe que talvez a sua personalidade nem seja tão agradável assim quando você está cansado. Você olha assim, caraca, eu me achava pessoal legal, mas eu não quero mais ouvir a palavra dessa pessoa que está na minha frente aqui, porque eu não aguento mais que eu dormi duas horas porque eu terminei de fazer 14 coisas durante a madrugada. Aí, quando você está nesse sentido, nesse cansaço extremo, você olha e fala assim, cara, o que é que é realmente importante para mim? Eu quero mesmo que esse projeto de diversidade aconteça? Será mesmo que é um negócio tão importante assim para mim? Programa de formação de liderança, que isso, cara? Quem sou eu para falar de uma parada dessa? Aí, nessa hora que a dúvida vem, nessa hora que o medo bate, e aí que você sabe qual é o seu limite. Eu, pessoalmente, acredito que nesse momento a gente não deve parar, a gente deve continuar. Cada um interpreta de uma forma. eu, pessoalmente, acredito que é assim que a gente consegue não parar, mas adaptar a rota de acordo com o que a gente precisa fazer, errar e ter a resiliência de ir para frente e continuar. Eu botei essas oito coisas aqui, eu acho que faltou um pequeno título aqui, que é, existem outros também frameworks, outros modelos mentais que nos ajudam a entender um pouco sobre o que é importante para a gente como pessoa. Essas são as oito âncoras de carreira de um professor chamado Edgar Schein, do MIT, que nos ajuda a entender com algumas perguntas o que é realmente importante para a gente. Então, você é uma pessoa que busca autonomia? Sei lá, você quer fazer um concurso público, ganhar uma certa quantidade boa de dinheiro e viver disso para a gente da sua vida? Está tudo certo, isso que eu mais, ou, perdão, isso no caso seria segurança, né? Autonomia, sei lá, a pessoa que não quer ser microgerenciada no trabalho ou que tem capacidade, tem conhecimento suficiente para conseguir ir fazer as coisas sem precisar do seu chefe e aperreando o seu ouvido o dia todo? Enfim, o que é importante para você? Você busca o desafio puro? Lucas, sendo bem sincero, eu posso fazer em vase de água, eu posso palestrar, a minha empresa pode ser de papelzinho, eu só quero que você me dê uma meta de eu atingir 200 milhões de reais aos meus 23 anos de idade. Tá? Então, você busca desafio puro. Você se dedica a uma causa, Lucas, eu não quero que o impacto seja grande ou pequeno, eu só quero resolver o problema da água no planeta Terra. Tem muita gente que não tem acesso à água, então é dedicação a uma causa. Então, a minha sincera sugestão é que você busque isso na internet, o nome é âncoras de carreira, faça o teste, a Robert Raff permite que você faça lá um teste específico e dá uma planilha bonitinha para você, faça um teste, quando você está começando um projeto e no dia mais aperreio possível desse projeto, para você ver se realmente aquilo é um negócio que move a sua vida. A gente acha, a gente bota assim, não, porque eu acho que é lindo me dedicar a uma causa, nossa, eu quero ajudar a resolver o problema da pobreza no mundo, então, aí tem lá, ah, eu me dedico a muita causa, você bota no ponto mais elevado possível, ah, isso é muito importante para mim, aí quando você está lá, você entra, sei lá, no médico sem fronteira para você ganhar 500 reais no mês para você fazer acontecer, aí você vê se realmente é isso que importa para você. E se for, ótimo, mas a gente precisa ser honesto consigo mesmo e eu acho que a maior beleza desse momento de você se encarar com seus medos é ser honesto consigo mesmo. E a última coisa é, beleza, passou a tempestade, veio a bonança, eu consegui mudar a rota, consegui fazer acontecer, consegui convencer meu chefe, consegui virar, virei à noite aí para fazer a apresentação, meu chefe topou fazer esse programa de diversidade aí e vai acontecer. eu acho que a partir daí a gente precisa olhar o que esses resultados que a gente traz trazem para o planeta Terra. A gente está aqui, todo mundo tem responsabilidade sobre a vida do outro, a gente vive em um país, a gente não vive em uma caverna e não adianta acreditar que eu construí tudo sozinho, eu fiz acontecer, tudo bem, se você construiu tudo sozinho, parabéns, existem pessoas que precisam de ajuda porque não conseguem construir tudo sozinho, por qualquer motivo que seja, por qualquer que seja essa crença que você tem. e a gente precisa, como um país, conseguir ajudar e transformar esse privilégio que a gente tem em uma coisa melhor para a sociedade. Eu botei aqui cinco perguntas que também a gente costuma fazer em uma das formações do ProLíder, sobre pensamento de impacto. Pessoas, como podemos garantir um futuro digno e igualitário para todas as pessoas? Prosperidade, como preparar um futuro de crescimento financeiro aliado à harmonia com a natureza? Paz, como promover uma cultura de paz, justiça e inclusão em nossa sociedade? Parceria, como encontrar pares e implementar ações com impacto local e global? E planeta, como proteger os recursos naturais da Terra para gerações futuras? Esse slide aqui e esse slide aqui que eu acho que são, assim, fundamentais, vem de uma formação de um dos nossos conselheiros chamado Marcos Vono. Ele estava aqui no evento de RH, ele foi diretor de RH da Quaca, da Unilever, do grupo BEMEC. Ele é consultor de RH hoje, coach também de carreira. Acho que ele tem muito a ensinar, ensina muito no ProLíder. e eu acho que ele traz muito esse questionamento de que, assim, quem vem falar sobre liderança está buscando alguma coisa a mais na sua vida. Quem vem falar sobre isso pensa em alguma coisa além do que, na minha visão, ir para o trabalho, trabalhar até cinco horas ou, sei lá, até quatro, depende do dia, aquela última hora sempre dá aquele cansaço. Volta para casa e fazer isso durante, sei lá, 35 anos. Se a gente tem essa capacidade de poder ter essa responsabilidade de pensar mais para nós mesmos, a gente precisa pensar mais para o planeta Terra. E se você quer viver só de trabalhar, que nem eu comentei agora, de ir e voltar, não tem nada de errado. Cada um segue o seu caminho. A gente precisa ser honesto consigo mesmo. E eu acho que isso é um pouco da grande reflexão, do grande pensamento que a gente teve. Acho que a grande questão que essas pessoas que passam no ProLíder têm talvez tenham um pouco mais de sucesso em passar por essas cinco etapas, algumas muito mais do que as outras no sentido conseguir mandar muito bem nessa etapa aqui ou muito bem nessa etapa aqui. Mas esse é um processo reflexivo. Esse é um processo que a gente precisa que vocês nos ajudem, que vocês se ajudem a entender, ver o que faz sentido para cada um de vocês. E se tem um sexto passo, um sétimo passo, um oitavo passo. A gente sempre, acho que a liderança também vem muito com a sua própria autoreflexão. E eu acho que se eu fosse adicionar mais uma coisa aqui no último slide que eu já tinha comentado, isso aqui é uma visão positiva para o planeta, mas acho que essa palavra aqui também muda muitas coisas. Humildade. Eu acho que quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de ambiente de empresa, é muito comum e em qualquer lugar, vamos ser bem sinceros, né gente, tem uma briga de ego muito grande. E é muito comum a gente reconhecer isso no outro, mas é muito difícil a gente reconhecer isso na gente mesmo. Por mais que seja uma coisa difícil, por mais que a gente ache que nosso ego, pô, todo mundo tem um ego muito grande, mas eu não, eu sou humilde. É, não. Todo mundo tem uma certa soberba e a gente precisa achar onde fica a nossa e como é que a gente pode tanto diminui-la como entender por que que isso está acontecendo. Isso também faz parte dos processos de autoconhecimento. Então, a liderança também está muito atrelada a isso em respeito à sua jornada, à jornada do outro e como é que tudo isso pode se conciliar para um Brasil melhor, né? Eu acho que se eu fosse resumir um pouco das palestras que eu já percebi aqui, ou ouvi aqui, a gente só quer isso, a gente só quer um Brasil melhor. A gente só quer um Brasil melhor. A gente só quer ser bem-sucedido e a gente só quer garantir que esse nosso sucesso venha principalmente e unicamente por meio de um país melhor. O ProLíder está com inscrições abertas. A gente vai até mais ou menos agora o final de março. Acho que eu sou biesado para falar, mas acho que é um programa muito bacana e quem busca alguma coisa a mais na vida, quem está buscando ajuda para poder criar seus projetos, conhecer uma rede muito bacana. Eu acho que é um programa muito legal e que vale a pena você se inscrever. Ele é de 14, o nosso range aí de pessoas de idade são de 14 a 35 anos, mas tem gente de 39 que já foi aprovada, tem gente de 80 anos que já chegou nas etapas finais do processo seletivo. A gente não reprova por idade. Se você acha que você não está nesse range, mas tem a ver com o que eu falei, fica à vontade para começar a sua inscrição, não deixe de ir adiante, não. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Fico sofrendo para ver. Pronto. Lucas, muito obrigado, querido. E temos perguntas. Legal, legal. Olha, seguinte pergunta. Lucas, como exatamente uma pequena ou microempresa pode estender as mãos verdadeiramente para grupos que trarão mais diversidade e formarão uma liderança mais inclusiva como indígenas que você citou? Então, que dica você pode dar nesse comentário? Olha, procurar no Google usar um anúncio talvez não seja o melhor caminho. Caminhos que você sugere? Legal. Acho que a primeira coisa para se botar na cabeça é que esse trabalho ele é muito longo. Eu vou falar da minha experiência, tá? Quem fez essa pergunta se tiver uma outra visão achar outro caminho ótimo vem compartilhar comigo que eu quero saber. Mas como é que a gente fez dar certo? Primeiro de tudo parceria com essas organizações porque você pode ter certeza que tem gente sei lá falei de indígena tem grupo indígena que está buscando como aumentar a empregabilidade de certas etnias certas coisas isso existe é só você procurar na internet aí você realmente procura na internet e você conversa com essas pessoas e começa a entender existem barreiras que são na minha visão que são pouco faladas ou que são mais estruturais então eu fui bolsista do INSPER que é uma faculdade que é muito boa e que tem um processo para bolsistas por questão de renda eu consegui essa bolsa e um trabalho muito grande que a gente teve que fazer com a Educafro foi a Educafro ensinar para o INSPER e ensinar para o programa de bolsas do INSPER pequenas agressões que eram feitas para pessoas que tinham menor condição porque o INSPER é uma faculdade excelente muito boa mas é uma coisa é diversidade outra coisa é inclusão então é preciso se entender e o legal de você buscar essas parcerias com essas organizações é que elas nos ajudam a entender isso muitas vezes essas pequenas e médias empresas elas são conhecidas mas elas nem sabem porque essas indígenas essas pessoas não as procuram então eu acho que isso é um primeiro grande passo um segundo outro grande passo é uma vez que você conversou com a Educafro por exemplo e você começar com esse seu processo você precisa entender que isso é uma coisa de anos então eu costumo dar um exemplo caricato que é o seguinte vamos supor que eu quero buscar que o Prolíder tenha 50% de pretos e pardos e ele começou com 20% vamos supor que esse seja o caso no primeiro ano eu vou fazer um processo seletivo e vou buscar parceiros regionais que conversem com pessoas negras e eu vou conseguir aumentar um pouco porque a primeira camada de pessoas negras mais tolerantes a essa mudança que mais acreditam nesse papo de diversidade das empresas vão no ano seguinte se você fez um bom trabalho essas pessoas minoritárias vão falar assim ó cara eu fiz o Prolíder eu gostei muito e vão convencer a segunda camada de pessoas menos mais crentes nesse processo de mudança a fazer e aí essa mudança boca a boca vai acontecendo pouco a pouco sua empresa vai criando essa marca nesse processo mas não é uma coisa que vai acontecer de um dia para noite muito provavelmente sua empresa vai ter um processo de diversidade que não vai atingir muitas pessoas se você não investir muito dinheiro mas nos próximos anos você vai começar a ver esse resultado e o bom disso é que isso vai ficando quanto mais você vai investindo nos próximos anos menos esforço você vai precisando ter e vai conseguindo ter esse retorno faz sentido? para mim faz super sentido amei as dicas e sugestão de leitura para quem quer trazer mais impacto positivo para a sociedade o que você diria? legal eu acho que isso é uma boa pergunta fazer impacto envolve fazer alguma coisa eu acho que um grande livro que mudou que me mudou muito nesse processo foi o que eu comentei agora do quem pensa em enriquecer eu acho que é um livro muito bacana que nos ajuda a entender um pouco sobre todo esse processo da toda jornada pessoal que você precisa ter consigo mesmo para poder entender o que você precisa fazer ao redor do mundo sobre a questão do mundo como um todo do que você pode fazer de maneira geral eu gosto muito de um livro de um autor específico chamado Michael Sandel que é um professor de filosofia da Universidade de Harvard que fala muito sobre dilemas néticos modernos e recentes que nos ajudou a entender um pouco desse processo uma dica pessoal que eu tenho também que eu costumo fazer nessa jornada de descobrir onde você gostaria de causar impacto eu pessoalmente gosto de estudar muito a fundo não necessariamente maneiras de causar impacto no lugar x mas a situação de uma certa questão social então por exemplo ultimamente eu venho vendo muitos vídeos sobre muitos vídeos muitos documentários sobre algumas lideranças negras que foram muito importantes no processo de melhoria desses dos direitos dessas minorias representativas então tem um documentário muito bonitivo chamado Quem Matou Malcom X tem um filme na Amazon chamado Selma que conta um pouco da história do Martin Luther King e você consegue ver muito nesses documentários e nessas histórias a situação degradante que essas pessoas viviam eu acho que tem um filme muito bom que mexeu muito com isso comigo chamado Judas e o Messias Negro lá do que está na HBO Max que fala muito dessa situação e ali você consegue olhar entender a situação de verdade o que era viver nos Estados Unidos naquele período e o que você pode fazer hoje para mudar o Brasil sabe se a sua causa é os refugiados tem aquele filme que foi muito muito famoso recentemente que é o Covary Zeida que falava sobre uma moça lá da Bósnia que foi muito maltratada na ONU quando estava fugindo da guerra então qual que é a causa que te move e quais são os principais documentários que falam sobre essa causa eu acho que eu seguiria um pouco por esse caminho uau várias dicas e para fechar nossa terceira pergunta eu tenho um colega que tem o vício de reclamar muito aquele vampirinho do café que fica ali reclamando de tudo e de todos como é que eu posso influenciá-lo positivamente a parar de reclamar e canalizar essa energia para transformações positivas tá tem duas respostas tem a resposta do Lucas pessoa física e tem a resposta do Lucas a resposta do Lucas pessoa física ele realmente é muito teu amigo muito mas muito tu gosta muito dele vale a pena se não for muito teu amigo para de tomar cafezinho com ele com todas as sinceridades com todas as sinceridades do mundo se for muito teu amigo eu já fiz isso eu estou falando de casa real tem um amigo meu já passou seis meses reclamando a mesma coisa e aí seis meses depois dele reclamar de um mesmo assunto eu falei cara vou mandar para você um cartão de aniversário que faz seis meses que você está reclamando do mesmo assunto e não fez nada cara nada pelo amor de Deus meu irmão e não é porque eu trabalho num programa com relação de liderança não era um negócio muito assim insuportável não vai mudar o assunto não que negócio é esse então assim como pessoa física essa é a resposta do a pessoa jurídica eu acho que tem um ótimo exemplo um ótimo ditado que assim a liderança mais forte é o exemplo que você dá a pessoa não vai parar de reclamar no cafezinho se você também está reclamando de outra coisa e é fácil a gente olhar e falar caraca meu amigo reclama muito mas eu não reclamo de nada eu jamais reclamei na minha vida então é muito fácil isso acontecer então eu acho que e na medida que a gente for um bom exemplo de não reclamar de não agir com essas coisas até esses nossos amigos que reclamam muito vai ficar mais insuportável para a gente e com o passar do tempo eles vão mudando acho que essa é mais ou menos a dica que eu daria que dá para falar aqui em uma palestra o resto a gente fala no whatsapp essas coisas combinado mandem então o inbox que ele responde para você queridos uma salva de palmas para o nosso super junto obrigado arrasou obrigado pela oportunidade